O Moreirense deu esta quarta-feira o pontapé de saída para a época 2015-2016. Cumpridos os exames médicos, nos primeiros dias da semana, o grupo juntou-se para o primeiro treino, que teve lugar no relevado do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas. O Pantel conta atualmente com 25 jogadores, se incluirmos o nome de André Marques, que tem acordo para renovar por mais um ano, mas cuja continuidade ainda não foi oficializada por motivos burocráticos. Contudo, o Pantel está longe de estar fechado. O clube procura um guarda-redes experiente, um médio, dois extremos e ainda um avançado, o que significa que alguns dos jovens que integram o atual Pantel podem vir a ser cedidos. Esta manhã, no primeiro treino, estiveram ainda presentes o guarda-redes João Ferreira e o médio Freitas, ambos da equipa júnior. O Pantel sofreu uma profunda remodelação. Da época passada, transitam apenas novos jogadores, o que significa que Miguel e Al terá muito trabalho no arranque da segunda época no comando técnico do clube de Moreira de Cónugos. Nós temos que olhar para a realidade e verificar que esta equipa vai ser construída de novo e é um novo projeto. Portanto, só depois de avaliarmos, de facto, aquilo que temos cá e aquilo que ainda falta, porque falta gente ainda, é que se poderá eventualmente pensar em objetivos. Para já o objetivo prioritário continua a ser o mesmo de sempre, consolidar o Moreirense agora na primeira liga e esse será sempre o nosso primeiro objetivo. Mas para isso ainda sabemos que este ano as dificuldades vão a crescer. No defeso, o Moreirense perdeu algumas das referências da última campanha na liga, baixas que Miguel e Al quer comatar com reforços experientes. Isso também valoriza o trabalho realizado, é que os nossos jogadores conseguiram arranjar melhores projetos, conseguiram sair valorizados, e também fico feliz por isso, mas sinceramente esperava que não. Do ano de base mantém dois jogadores, isso é um grande entrado? É, como eu disse, vou ter que começar tudo de novo, por isso terei que avaliar, estes dias serão para isso, estou à espera ainda de alguns jogadores, nomeadamente um avançado, um guarda-redes, dois alas e um médio, e quando tiver toda a gente aí poderei também definir melhor os objetivos e mais ou menos aquilo que poderemos fazer, mas não vai passar muito, não será muito diferente daquilo que eu já disse. Reforços de peso, digamos assim, que espera, num plantel tão jovem como este. Espero de facto gente, pelo menos nestas posições, com algum traquejo da primeira liga. E entre a dezena e meia de caras novas, destaca-se o regresso de André Miquel, um defesa formado em Moreira de Cónigos, que tem os seus objetivos perfeitamente definidos. Isso é uma competitividade saudável, penso que isso acontece em todo lado, e penso que esse tipo de competitividade é uma coisa que poderá trazer coisas boas à equipa, porque é uma forma de tornar os jogadores sempre mais fortes, estarem sempre a competir uns para os outros. Que meta é que o Moreirense tem de assumir neste campeonato? Como eu já disse, a meta do Moreirense passa por garantir a manutenção o mais rapidamente possível. Após meia época, na Turquia, Vítor Gomes volta a integrar o plantel do Moreirense com a mesma meta da temporada passada. Fazer uma boa época, garantir a manutenção o mais rápido possível, e fazer uma época tranquila. Temos um plantel jovem, mas com qualidade, isso não vamos fugir à regra do ano passado. Tem hoje mais certezas? O que tinha há um ano dessa possibilidade de fazer em uma época equilibrada? Certezas são sempre subjetivas. Só durante a época é que vamos ver aquilo que vamos conseguir fazer. Mas, no entanto, penso que temos aqui um plantel com qualidade para fazer uma época tranquila. Agora, se vamos fazer igual ao ano passado ou não, veremos. O jogo que servirá de apresentação do Moreirense aos seus sócios está marcado para o 8 de agosto, pelas 18 horas, contra o Passos de Ferreira. O estágio de pré-época será em Ofir, de 20 a 25 deste mês.